Estamos no programa Ciência e Espiritualidade, tendo uma conversa super bem-humorada aqui com Felipe Melo, da ONG Canto Cidadão. Bom, Felipe, você trabalhando, você leva muita alegria, então, no voluntariado, isso é importante a gente deixar bem claro, que muita gente fala, o que eu vou fazer lá? E pelo pouco tempo que a gente está conversando aqui, você só tem a acrescentar, pelo tanto que você já ganhou, pela alegria e tudo mais. Você pode falar um pouquinho dessa experiência? Eu queria até dizer que eu estou um pouco chateado com a TV aqui, por causa do ar-condicionado, me deu uma gripe nesse intervalo, você viu que eu fiquei até com o nariz vermelho, né? Eu tinha que tomar uma vacina para criar antiporcos, né? Antiporcos são importantes para a questão da biopsuína, né? Mas essa questão de visitar os hospitais, e aí eu lembro o hospital, tem muito hospital que fala, nossa, eu queria tanto humanizar os meus atendimentos, como é que eu faço isso? Primeira coisa, tem que investir no cuidador. Por que, Giovana? É uma hipocrisia gigantesca falar que o hospital está sendo humanizado pintando a parede com o Mickey, sabe? A única pessoa que ganharia mais com isso seria o Walt Disney, mas nem direito autoral os hospitais pagam para o Walt Disney. Então, humanizar um hospital é cuidar de quem cuida, em primeira instância. Dar elementos para o profissional da saúde, para ele se preparar emocionalmente, para ele ter válvulas de escape, para ele ter locais de descompressão, porque o desumano é o que fazem com o profissional da saúde, sabe? E eles têm que dobrar turno, ele tem que trabalhar em dois ou três hospitais para complementar a renda, aí fica muito complicado você olhar para o paciente nos olhos do paciente, chamar pelo nome, estar atento. Então, primeira coisa para os hospitais, quando pensarem em humanização, como é que você está dando qualidade de vida no ambiente de trabalho para o seu colaborador? Outras coisas que podem, eu vou chegar na sua pergunta, fica tranquilo, tá? Outra coisa, brinquedoteca. Existe uma lei no país, de 2005, que todo hospital com internação pediátrica tem que ter uma brinquedoteca. Brinquedoteca é um espaço onde as crianças internadas possam brincar, porque a criança que brinca durante a internação sofre menos e tem alta mais rápido. Então, isso tudo de bom, né? A outra coisa é trazer voluntários, aí a gente chega. Dialogue com a comunidade. Tem muitos artistas na comunidade. Não dá para levar música para o hospital? Claro que dá. Não dá para levar teatro? Cantos Cidadãos já fizemos uma temporada, o ano passado, foi a primeira grande temporada de teatro profissional em hospitais públicos. Sem ninguém pagar nada, a gente teve patrocínio com uma lei de incentivo cultural. Nós levamos 70 apresentações a 15 hospitais. Teatro profissional. Atores profissionais com uma peça, com três atores que circulava pelos quartos e as pessoas viram a arte. Porque sabe por que a arte é importante no hospital, Giovana? Porque, assim, tem uma frase que diz que a vida bate e estraçalha a alma da gente. E a arte nos lembra que nós temos uma. A arte é uma forma de a gente entrar em contato com o que de melhor existe no ser humano, que é a nossa expressão, nossa capacidade de criar. Porque o Fernando Pessoa, um cara que eu gosto muito disso, que viver não é preciso, criar é preciso. Então, eu acho que o voluntariado traz isso para a gente. Criar uma nova forma de entender o mundo. E vamos criar essa nova forma de entender. Isso eu acho que é, falando da humanização, de criar valores positivos. É a gente questionar as coisas. O grande filósofo individual é aquele que questiona o tempo todo o seu caminho. Não quer dizer que está cada dia indo para um lado, não. Está entendendo. Essa é a minha direção correta? Porque vamos parar para pensar que direção é muito mais importante que velocidade. A gente está muito rápido, mas em que direção? Em que direção, Giovana? Não é? Muito interessante mesmo. Bom, Felipe, você é super bem-humorado, você é bem comunicativo. Você faz cursos também, até para fomentar mais essa vontade das pessoas. Como que as pessoas podem entrar em contato com você? Onde que você faz curso? É só em São Paulo? É fora de São Paulo? Nós temos algumas formas de... Porque o Canto Cidadão é uma ONG, como você disse, uma organização não governamental. E nós não temos nenhum patrocinador. Então, a gente faz cursos abertos para a comunidade. Fazemos cursos em empresas para falar sobre essa questão do desenvolvimento pessoal para o equilíbrio social. Então, são palestras, são oficinas. Oficinas de teatro, oficinas de palhaço. Tem cursos para voluntariado também. Isso você pode conhecer mais no site do Canto Cidadão, que eu vou imaginar que as pessoas... Sabe aquelas letrinhas que eles põem aqui embaixo? www.cantocidadão.org.br As pessoas podem entrar em contato para saber mais sobre essa agenda de eventos que a gente tem. E tem um curso de formação de doutores cidadãos e de... Que a gente chama de encantadores. Doutores cidadãos são os voluntários que se vestem de uma forma maravilhosa, incrivelmente bonita, como o palhaço. Que o palhaço é um passaporte para chegar perto da pessoa. Porque você imagina, Giovana, uma pessoa chega de cara limpa, ou seja, normalmente no hospital às oito da noite, numa quarta-feira, para na porta de um quarto e fala para o paciente Oi, eu vim conversar com você. Até o paciente entender o que está acontecendo, que não é alguém que foi vender seguro de vida, não está vendendo jazigo, sabe? Até a pessoa... Se eu ganhar o direito de avançar, vai levar muito tempo. O palhaço é um passaporte para chegar mais rápido. E tem um curso de formação de voluntários para brinquedotecas também. Que hoje a cidade de São Paulo conta com mais de 70 brinquedotecas. E elas dependem, para ficar mais tempo abertas, de voluntários. E quem treina esses voluntários é o Canto Cidadão. Então, você que está ouvindo a gente agora, se está com vontade de desenvolver o voluntariado, e a origem da palavra voluntário vem do latim voluntas, que exatamente quer dizer vontade, se você tem boa vontade e quer unir um pouco de técnica para fazer um grande trabalho na sociedade, dá uma olhada no site do Canto. A gente vai a hospitais, vai a asilos. Seria um prazer receber todos, inclusive você. Com certeza. A gente não costuma receber moças que não são bonitas, mas eu abro uma exceção para você. Muito obrigada. Bom, Felipe, me lhe me diz mais uma coisa. Limite de idade tem ou não? Tem, tem um limite. A gente tem um limite de 180 anos. É 180 anos. Não apareceu ninguém ainda. Infelizmente, a gente não teve que usar esse limite. Então, é de 17 a 180. Então, a gente busca trabalhar de acordo com a lei do voluntariado, especialmente em hospitais, que a questão é emocional. Uma pessoa com menos de 17 anos, 16 anos, vai ter mais dificuldade de lidar com as questões emocionais que surgem lá. Mas de 17 a 180, a gente atende com muito carinho. E não precisa ser engraçado, não precisa ser bonito, não precisa ser inteligente, porque senão eu não poderia ser voluntário. Tá certo. Bom, o Felipe foi super animado, mas nossa entrevista chegou ao final. Ah, eu posso me despedir das pessoas? Pode, claro. Eu me despeço rapidamente com um verso de Menor de Del Pique que diz Canta, quem sabe as canções adormençam as feras que esperam devorar os pássaros. Voa e canta, enquanto existirem as asas. Isso que eu desejo a todos, a você, a você que tem em casa, e a todos os hospitais que pensem que olhar nos olhos, que falar com as pessoas, é sim um processo de imunização. Junta-se com a técnica e faz um hospital mais feliz. Com certeza. Bom, o nosso quadro de entrevistas fica por aqui, mas você pode deixar registrado a sua opinião no e-mail do programa ciênciaespiritualidade arroba tvmundomaior.com.br Desce-o. Bom, nós vimos aí na nossa entrevista a quantidade de ações que estão sendo feitas para adequar o ambiente hospitalar. Os hospitais, eles nasceram como locais para se depositarem as pessoas, para se depositarem os pacientes. Esse conceito do hospital para tentar curar é um conceito bem mais moderno. E o que é engraçado é que nós temos observado que hoje em dia essa coisa do hospital está sendo colocado como o lugar para se morrer, parece que está voltando, principalmente quando nós falamos de UTI. Os pacientes que estão graves, estão próximos do desencarne e que não têm mais nenhuma possibilidade terapêutica, eles são colocados muitas vezes na UTI para morrerem. E uma morte isolada da família, uma morte solitária, uma morte sem dignidade. Talvez nós estejamos querendo esconder de nós mesmos esse fato de que mais dia menos dia seremos nós. O que precisa dentro do hospital é o apoio, porque o paciente ou a pessoa que procura esse hospital é alguém que precisa de ajuda. E lá devem encontrar profissionais que estão dispostos a ajudá-la num ambiente que seja adequado para esse auxílio. E é isso que busca a humanização hospitalar. É isso que estão tentando os membros da Campo Cidadão. Ou seja, você trazer para o ambiente hospitalar uma condição propícia ao desenvolvimento do bem-estar. O bem-estar que não precisa ser necessariamente o bem-estar relacionado com a cura física. Mas o bem-estar relacionado com a cura espiritual, com a harmonia da alma, com o equilíbrio do ser com ele mesmo. É isso que, na minha opinião, significa humanizar o hospital, como significa humanizar a medicina, ou humanizar a morte e o morrer. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Ciência e Espiritualidade de hoje. Espero poder contar com a sua presença no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.